Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta conversando sobre lipedema, uma doença crônica e ainda pouco conhecida. Estávamos falando com o senhor, doutor Fábio, nessa questão da importância de, também pegando o gancho da Gabriela, de conscientizar e de falar de forma bem clara, de forma bem objetiva. Porque se pararmos para pensar, muita gente, quando falamos em lipedema, não sabemos nem o que significa. Então, se a gente não simplificar e o diagnóstico não for acolhedor, na minha opinião, é como se fosse uma sentença. É uma doença, não tem cura, mas tem tratamento. E acredito que seja muito acolhedor para paciente, que pelo menos, ufa, encontrei um médico que descobriu que eu tenho, acredita nos meus sintomas e vai me ajudar a tratá-los. Estou correta? Super. Eu acho exatamente isso. E, na verdade, quando a gente entende esse nome, seja uma mulher portadora de lipedema, seja um médico que descubra o lipedema, eu acho que a gente começa a se manifestar como ativista, sabe, Maria? É o que a gente virou hoje. A gente é muito mais do que uma pessoa que exerce uma profissão. A gente acaba se envolvendo com essa dor dessas mulheres e a gente percebe a necessidade que elas têm de ser acolhida. E você percebe nessa nossa conversa aqui que, assim, a Elisângela é psicóloga, a Gabriela é farmacêutica, uma pessoa que está tentando fazer um movimento social em torno da mudança da realidade do tratamento do lipedema. E eu sou um médico. Mas a gente se encanta tanto com esse grupo de mulheres e ver tanta necessidade delas de serem acolhidas e de verem uma esperança de tratamento, que a gente começa a se voltar e usar o nosso conhecimento para poder ajudá-las. Então, cada vez que alguém fala sobre lipedema, ela está ajudando uma outra mulher, porque acho que a conscientização vai levar a uma mobilização, ou seja, uma massa de mulheres. Imagina 5 milhões de brasileiros com isso, conseguem, ao se unir em torno de uma causa, reivindicar uma mudança. E acho que é por isso que é tão importante a gente falar na Alerje, porque isso depende de vontade social e vontade política, como tudo em qualquer sociedade. Então, a partir do momento que essa sociedade brasileira começar a enxergar isso, a gente vai conseguir mudar essa realidade no país, sabe? Ofertar o tratamento, ofertar o conhecimento, capacitação de profissionais de saúde. É isso que vai fazer com que as mulheres brasileiras com lipedema possam ter acesso a um tratamento digno, um acesso democratizado. Depois de toda essa questão que o senhor falou, que já foi bem mais desconhecido, ainda é desconhecido o lipedema, mas quais foram as conquistas? Aí vai uma pergunta para os três. O que vocês acham que, mesmo com esse trabalho de formiguinha, quais foram as conquistas? E também falando sobre a necessidade de políticas públicas, de conscientização acerca da doença. Aí fiquem à vontade os três, quem quiser responder. Ou se os três quiserem falar também, fiquem à vontade. Doutor, acho que você está com mais propriedade aí para falar sobre as mudanças em termos de CID, etc. Ah, eu acho que assim, tem algumas mudanças acontecendo, algumas a nível pessoal. Eu sou muito grato a ter conhecido o lipedema há 12 anos. Eu me sinto muito útil quando eu escuto dessas mulheres, olha, finalmente eu tenho uma explicação do que eu sinto. E assim, a melhora é que elas sentem depois do tratamento. Então acho que essa é uma questão pessoal minha, de me sentir muito, muito grato por poder trabalhar com esse grupo de mulheres. Mas existem algumas mudanças, algumas conquistas formais que aconteceram, inclusive esse ano no Brasil. O mundo usa uma coisa chamada Código Internacional de Doenças, CID. E o CID11, que foi a última versão que a Organização Mundial de Saúde atualizou, já inclui o lipedema. Isso é muito legal, porque a gente está dizendo, em outras palavras, que toda a comunidade do mundo inteiro entende que o lipedema é uma doença. Então é o código EF02. E o Ministério da Saúde adotou o CID11 aqui no Brasil em janeiro. Ou seja, podemos falar oficialmente, desde janeiro de 2022, que o lipedema é considerado uma doença, através desse novo CID, no nosso país. Esse é o primeiro passo para que a gente possa ter direito ao tratamento, porque a gente só consegue reivindicar o tratamento por uma doença quando ela é reconhecida como uma doença. Então, para quem ainda não se atualizou, diz assim, nossa, essa doença foi inventada, isso não existe. Não. Legalmente, oficialmente, dentro da comunidade médica, a gente sabe que lipedema é doença, em qualquer país do mundo. Agora, o Brasil ainda não regulamentou isso, Maria, a gente não tem isso incluído no SUS, quer dizer, que seria o sistema público, e também no rol da Agência Nacional de Saúde. Então, até depois, queria pedir para a Gabriela levantar um pouco essa bandeira, que é uma das metas da nossa UG para o nosso segundo semestre, não é? Era justamente isso. Antes do senhor falar, doutor Fábio, a Gabriela fala muito de conscientização. E, para a conscientização, a gente sabe, infelizmente, a gente vive num país com uma grande desigualdade social. Muitas pessoas têm acesso à comunicação, têm acesso à internet e uma outra maioria também, infelizmente, não têm. Então, e como que ficam aquelas pessoas que não vão ter esse acesso, mas que também têm a doença? E que, muitas vezes, não vão saber, não vão ter acesso e, muito menos, condições econômicas para o tratamento. Já que nem consciência tem que estão com lipedema, Gabriela. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia. Porque nós precisamos de profissionais que conheçam a patologia. Igual o doutor Fábio falou, muitos não se interessam ou não têm acesso porque não consta no rol de tratamento, né? Não está lá dizendo lipedema e o tratamento, o que fazer? E uma das coisas que a ONG pretende trazer agora no semestre é a gente tentar incluir no rol de tratamento, tanto do SUS, quanto da Agência Nacional, o tratamento do lipedema. Só que é um movimento bem grande e a gente precisa da comissão social, a gente precisa que as pessoas falem sobre o lipedema, porque até é uma grande discussão que a gente teve. São 5 milhões de mulheres com essa patologia, mas onde que elas estão? Como é que a gente atinge essas mulheres? Porque a grande maioria não sabe. O meu canal do Instagram tem 11 mil seguidores. Cadê as 5 milhões? Entende? Você entende que a gente está na base, a gente está ali na base tentando sair e tentando informar. Olha, doutor, existe lipedema. Existem esses artigos sobre lipedema. Você tem paciente com lipedema e você precisa tratar ela. Então, a gente... O que eu estou percebendo também, Gabriela, é uma grande contradição, né? Os números estão lá em cima e o conhecimento está lá embaixo, tanto das pacientes quanto dos profissionais e dessas mobilizações para que esse conhecimento seja exposto para a nossa sociedade. 5 milhões. Milhões. Você falou que o seu canal tem 11 mil. Então, aí você pensa, cadê essas 5 milhões? Muitas têm a patologia, estão ali se expondo na internet, mas elas nem sabem que elas têm. Às vezes eu vejo uma... Porque a gente reconhece muito o lipedema visualmente, né? É bem fácil de... O diagnóstico é clínico, o doutor Fábio pode até dizer sobre isso, mas é clínico você visualmente ver o lipedema. E aí, às vezes, está no meu feed lá, passa uma foto e eu falo, nossa, essa blogueira aqui, olha quantos seguidores ela tem lipedema. Aí eu vou olhar o histórico e ela não fala, ela não sabe. Ela luta contra celulite, contra um padrão que ela acha que está correndo atrás. Ela não sabe que aquilo que ela tem é inflamação, que ela precisa tratar, que é sistêmico, que o lipedema vai muito além da parte estética, do que ela está enxergando. Porque o lipedema é uma doença crônica, ele atinge o corpo todo, ele não atinge só a perna, só o que você está visualmente vendo. Então, por isso que é importante falar sobre o lipedema. Porque é política pública, você entende que você, essa mulher, se ela não cuidar, se ela não tratar, o lipedema é progressivo, ele vai piorando. E aí, essa gordura cresce ao redor dos joelhos, e essa mulher pode ter dificuldade para ir trabalhar, ela pode ter dificuldade para ficar em pé o dia todo, ela pode ter problema, outras doenças associadas à patologia, devido à inflamação por muito tempo. Então, por isso que a gente tem que falar. E são canais como o seu, né? Como essa TV, que vai, que traz, que vai, assim, colocando na cabeça da população, que aquilo que ela julga como estético, como desleixo, como falta de exercício, como excesso de comida errado, não é isso. É uma patologia. E que essa mulher, ela não está sendo desleixada, ela não está comendo errado, nem escondido. Muitas chegam para mim e falam, Gabi, fui no médico, fui no nutricionista, e ele falou, paro de comer escondido. Mas eu não como escondido. Você acredita em mim? Eu falo, claro que eu acredito. Entendeu? Então, acaba que a ONG que eu trabalho hoje, que é o Movimento Lipedema, que é até um braço social do Instituto Lipedema Brasil, a gente traz esse outro lado, que é de ouvir a mulher sem julgar ela. A gente escuta a história dela, acredita nela e parte do ponto que ela está para o tratamento. E isso é muito importante, sabe? Que os profissionais de saúde entendam o que é o Lipedema para até diminuir esse julgamento que a gente tem, sabe? Que está ali dentro da gente, aquele julgamento. Eu também já julguei essa mulher. Eu também já fui julgar, eu também julguei. Eu não estou falando algo que eu ouvi, eu estou falando algo que eu já fiz. Eu também já julguei essa perna que não tinha resultado. Essa celulite que nada fazia efeito, que nada dava, sabe? Cabo dela, nada acabava com ela. Então, é função nossa divulgar essa patologia. E trazer conscientemente o tratamento, sabe? Gabi, você estava falando dessa consciência, Marita. Uma coisa importante. Eu acho que o Lipedema, até falei, já falei várias vezes isso, tem uma característica muito específica, que é uma das poucas patologias que a pessoa fica feliz, entre aspas. Não é isso, Gabi? Quando ouve, por quê? Quando você ouve que tem o diagnóstico de câncer, você não vai ficar feliz. Mas, vamos pensar que é uma paciente que está pelegrinando há muito tempo, assim como eu e a Gabi. Então, há muito tempo, a gente queria entender por que aquilo estava ali. Por que aquele negócio não saía? Ou aquelas pacientes que têm inflamações maiores. Por que essa dor não sai? E o tempo todo ela está sendo aposada. Quer dizer, você não come direito, você está gorda, você tem que emagrecer. E lembra que a comorbidade pode até ser ali a obesidade. Mas, isso não é a causa do lipedema. Isso é uma comorbidade que pode vir a partir do lipedema. Então, é uma paciente que ela não sabe o que ela tem, mas ela sabe que tem alguma coisa que ela não conserta. Então, quando ela ouve, olha, você tem um diagnóstico. A maioria, né? E aí o doutor Fábio e a Gabi, que acompanha mais de pertinho também. Vocês devem ouvir o tempo todo, que é o que eu ouço aqui. Quer dizer, é um alívio, né? Quando eu ouvi, você tem lipedema, eu lembro que eu falei pro doutor Fábio, eu não acredito que isso aqui tem uma causa. Quer dizer, eu sabia que tinha algum problema aqui, né? Que é isso que a maioria que eu ouvi. Então, é incrível como é uma das... Eu não conheço outras, mas é um momento inicial, a paciente, ela fica aliviada de saber que ela tem... Elisângela, era como se ela falasse, que bom que não é culpa minha, não é desleixo meu, não é falta de exercício meu, eu não como escondido, não. É uma patologia, né? Talvez esse acolhimento seja primordial. Primordial, porque a maioria vem de relatos, e eu mesma também, isso, de culpa. Porque elas estão, às vezes, né? A maioria estão com sobrepeso, ou tem como comorbidade, sei lá, obesidade. Então, o profissional da área de saúde, ele não acolhe, ele já parte, ele já prejuga. É obeso, está gordo, não se cuida, né? Pensa que o doutor Fábio, pensando nesse acolhimento, ele montou um instituto multidisciplinar. Por quê? Ele parte do princípio que essa mulher precisa ser acolhida, né? Essa mulher, ela está num estado onde, normalmente, ela vem de uma, o que é uma peregrinação? Para para pensar, né? No sentido da palavra. A maioria vem desse lugar, né? Então, ela já está exaurida, normalmente, até chegar a um diagnóstico. E a importância do CID, como o doutor falou, é exatamente isso. A doença agora existe, né? Então, ela está ali no CID. É como se ela estivesse num dicionário, uma palavra que existe, né? Então, tudo se costura. Por quê? Vamos pensar que essa mulher agora vai ter acesso a conhecer o que, de fato, está conhecendo com a própria estrutura corporal. Porque ela só sente e percebe que tem algo inadequado. Mas ela não tem o nome daquilo. Ela só é julgada por ter aquilo. Ela é desacreditada o tempo inteiro. Ela vive uma vida sem ninguém dar créditos ao que ela está sentindo. Você, Gabi e Elisângela, vocês ficaram quanto tempo até perceber que tinha, né? Alguma coisa errada depois de muitas tentativas até receber o diagnóstico correto? O doutor Fábio. Eu, particularmente, desde pequenininha percebi. Porque a boa parte das pacientes vão te relatar a mesma coisa. Depois a Gabi conta aí. mas é o que eu ouço em clínica aqui no consultório. Desde pequena era uma característica pontuada. Olha que menininha da perna grossa. Nossa, que coisa linda como a perninha dela é linda. Então, lá no bairro a minha mãe tinha uma costureira e sempre que ela me via nossa, como a perninha da tua filha é linda, que perninha grossa. Então, é uma característica muito ressaltada porque é diferente. Mesmo quando você é criança então, normalmente, você, né? Você tem uma perna, você tem uma canela. Eu não tinha uma canelinha. Desde pequena, era uma coisa quase que unificada. Então, chamava. Só que, inicialmente, algumas pessoas ressaltam como se fosse algo bonitinho. Só que, às vezes, a própria pessoa já tem uma construção talvez negativa daquilo. Porque, às vezes, a criança olha para o lado vê que é diferente e a gente sabe que a criança tem uma cognição frágil. Então, na maioria das vezes ela não enxerga o diferente como algo legal. Ela enxerga o diferente como algo que não deveria acontecer. E aí, vai se formando toda uma estrutura de pensamento ruim também sobre aquilo que ela vê. E aí, lógico, que depois vai crescendo, vai ficando doído, vão vindo as inflamações e as associações negativas com aquilo que ela vê enquanto estético vai piorando. Porque, né? Já tem aquela construção cognitiva porque a criança é frágilzinha. E ainda por cima, aquilo vai trazendo dor, vai trazendo desconforto. E aí, a associação negativa tende a aumentar. Pelo menos, eu desde pequenininha tinha isso ressaltado. E as associações foram muito esperadas. É, eu também. Eu também. Esse... O que a gente já falou, nós com o LPD, a gente tem... O corpo nosso parece que ele se forma mais cedo, né? A gente tem uma... Um pernão que chama a atenção muito nova. Então, assim, minhas amigas ainda muito fininhas, muito varetinhas e eu já a pernão. E aí, tudo bem, né? Então, biotipo. Só que quando eu tinha 15 anos, aí eu fui sentindo. Porque aí, começaram a me apontar que eu tinha celulite na panturrilha. E eu nem sabia o que era celulite. Eu falei, gente, será que é celulite? Será que é esse volume aqui? Porque eu tinha uma panturrilha mais volumosa. E de lá pra cá, o meu sonho era... Eu falava, eu quero tirar a gordura da minha panturrilha. Eu vou crescer. E todo mundo me dizia, não, Gabi, mas não tem lipoaspiração na panturrilha. Eu falava, então, eu vou inventar isso, gente. Vai ter, vai ter. Eu vou chegar pro médico e ele vai fazer. Até que... Não é, doutor Fábio? Tem? É bonito, né, Gabi? Ah, que pernão lindo, né? Que é aquilo que a Marieta falou da construção de bonito e feio. Só que pra maioria das pacientes é uma construção de feio. Por quê? Porque vamos pensar que é desde pequenininho. Então, ela olha praquilo, ela tende a se ver diferente. Então, a criança, geralmente, não tô falando todo mundo, mas geralmente a criança tem. Só a gente trabalha, né? Eu tenho dois meninos aqui, então, toda gente trabalhando e não acolheu diferente. Só que a gente sabe que é cruel, né? Pra criança, às vezes, ter algo diferente. Então, a construção, infelizmente, já vai sendo um pouco pejorativa sobre aquele olhar diferente. Mas, normalmente, as pessoas pontuam como se fosse algo lindo. Que pernão lindo, né? Que canela linda, diferente, grossinha, né? E como ele... Como é algo que piora, né? Ou seja, disso progride pra algo que, no começo, era um pouco bonitinho. Depois, vai progredir pra algo que não sabe como lidar. Depois, vai progredir pra uma lesão no joelho, condromalácea. Ou seja, ela vai começar a ter dificuldade de se mobilizar. Depois, vai virar uma deformidade que ela não consegue mais andar. Vai ficar de cadeira de rodas. Então, você imagina a evolução. Semana passada, eu escutei uma história super triste. A paciente disse assim, Fário, sabe o que me fez o desespero de operar? Porque minha avó morreu há um tempo atrás de câncer. Ela tava caquética, não conseguia comer, tinha perdido 30 quilos. E minha mãe virou pra mãe dela, fala assim, nossa, só consigo reconhecer a avó porque a canela dela continua do mesmo tamanho. Ou seja, nem com câncer, nem perdendo 30 quilos, nem com caquexia, aquele tumor de gordura, que na verdade o nome médico é esse, ele sai, porque na verdade ele não é uma questão de obesidade. E ela diz assim, imagina evoluir pra isso que aconteceu com a minha avó. Então, é muito angustiante a gente se ver nisso, e progredindo nessa direção, sabe? Fora as dores, né, doutor Fábio? Um monte de paciente rata que não consegue aqui nem andar. Dá uma caminhada, o médico fala, você tá gorda, vai fazer a caminhada. Mas ela não consegue, dói, ela fica toda inflamada, não é, doutor? É isso mesmo, é isso mesmo. É como vocês bem estão falando, começa com desconforto estético, talvez, aquele rótulo, canelha grossa, e depois, como não tratado, como desconhecido, vai, vai progredindo, né? E aí vão, as consequências físicas, e muitas vezes severas, vão acontecendo. Exato. Então, eu gostaria, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final, mas como é um tema que a gente precisa realmente esclarecer, são cinco milhões de mulheres e tanto desconhecimento. Então, eu gostaria das considerações finais, primeiro, da Gabriela. Eu quero, olha, assim, de todo coração, agradecer essa divulgação e pedir pra quem assistir esse programa, fale sobre lipedema, fale sobre essa patologia, porque o diagnóstico faz essa mulher não progredir, ele faz essa mulher ter qualidade de vida, ele evita que ela falte ao trabalho, ele permite que ela cuide dos filhos, que ela cuide da família, que ela cuide dela, que ela tenha saúde. Então, fale sobre lipedema, por favor. Elisângela? Bom, também te agradecer muito pela oportunidade, porque é isso, quanto mais a gente falar, mais mulheres, a gente vai poder ajudar, né? E a ideia é que mais pessoas conheçam o assunto pra que julguem menos, né? As mulheres portadoras e acolham mais. Vamos pensar que, às vezes, como eu, elas chegam num grau inicial, né? Onde não tem tanta dor, mas, infelizmente, se ela não receber ajuda, ela vai chegar nesse lugar que o doutor Fábio falou, onde ela vai ter que, talvez, ser empurrada numa cadeira de roda, porque aquele negócio vai crescer, é um tumor de gordura. Então, vamos acolher mais e julgar menos. É isso aí. Doutor Fábio? Toda vez que a gente fala de LPD, a gente está ajudando alguém. Então, quem escutou a gente conversar hoje e abriu essa janela de conhecimento, faça essa divulgação dentro da sua rede pessoal. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir criar essa mobilização, sabe? A partir desse conhecimento mais divulgado e a partir da agregação dessas mulheres em torno da luta pelos seus direitos. é isso que a gente vai mudar essa realidade para essa saúde do Brasil. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a participação de vocês, a disponibilidade e por toda essa troca de informação, de conhecimento. Estou falando da minha experiência pessoal que nunca tinha ouvido falar sobre Lipedema e agora vou abraçar essa causa junto com vocês. porque também me veio à memória muitas amigas até parentes eu conversando com vocês eu, nossa, aquela minha amiga sempre vivia na academia e ela sempre tinha problema de articulação, ela ia em médico e fazia dietas e regimes severos e aquela gordura ficava. Se eu soubesse eu teria alertado. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom, ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje, falamos sobre Lipedema, uma doença crônica que atinge mulheres no mundo inteiro. Não tem cura, mas tem tratamento. E a conscientização de todos é fundamental. Por isso, peço que divulgue esse programa e para revê-lo, basta acessar o site alerje.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Obrigada. Queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes. Juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.